Ainda uma vez, adeus. Do mundo a outro impelido, derramei os meus lamentos, nas surdas asas dos ventos, do mar, na crespa cerviz. Baldão, ludíbrio da sorte, em terra estranha entre gente, que alheios males não sente, nem se condói do infeliz. Nota de rodapé. Baldão, forma antiga do Brasil, para significar opróbrio. 3. Louco, aflito, a saciar-me, da gravar minha ferida. Tomou-me tédio da vida, passos da morte sem ti. Mas quase no passo extremo, no último arcar da esperança, tu me vieste à lembrança, quis viver mais e vivi. 4. Vivi, pois Deus me guardava para este lugar e ora, depois de tanto, senhora, ver-te e falar-te outra vez. Rever-me em teu rosto amigo, pensar em quanto hei perdido, e este pranto dolorido deixar correr a teus pés. 5. Mas que tens? Não me conheces? De mim afastas teu rosto? Pois tanto pôde o desgosto transformar o rosto meu? Sei a aflição quanto pode, sei quanto ela desfigura. E eu não vivi na aventura. Olha-me bem, que sou eu. 6. Nenhuma voz me diriges. Julgaste, acaso, ofendida? Deste-me amor e a vida. Que má darias, bem sei. Mas lembrem-te aqueles ferros, corações, que se meteram entre nós e se venceram. Mal sabes quanto lutei. 7. Ó, se lutei, mas devera, expor-te em pública praça, como um alvo à populaça, um alvo aos dictérios seus. Devera, podia, acaso, tal sacrifício aceitar-te, para no cabo pegar-te, meus dias unindo aos teus? 8. Devera, sim, mas pensava. Que de mim te esquecerias. Que sem mim, alegres dias, te esperavam. E em favor de minhas preces contava, que o bom Deus me aceitaria, o meu quinhão de alegria, pelo teu quinhão de dor. 9. Que me enganei, ora o vejo. Nadam-te os olhos em pranto. Arfa-te o peito e, no entanto, nem me podes encarar. Erro foi, mas não foi crime. Não te esqueci, eu tu juro. Sacrifiquei meu futuro, vida e glória por te amar. 10. Tudo, tudo e na miséria. Do martírio prolongado, lento, cruel, disfarçado, que eu nem a ti confiei. Ela é feliz, me dizia. Seu descanso é obra minha. Negou-me a sorte mesquinha. Perdoa, que me enganei. 11. Tantos encantos me tinham, tanta ilusão me afagava. De noite, quando acordava, de dia em sonhos, talvez. Tudo isso, agora, onde para? Onde a ilusão dos meus sonhos? Tantos projetos risonhos? Tudo esse engano desfez. 12. Enganei-me, horrendo caos. Nessas palavras se encerra. Quando, do engano, quem erra, não pode voltar atrás. Amarga e risão reflete. Quando eu gozar-te pudera, mártir, quis ser, cuidei que era. E um louco fui, nada mais. 13. Louco, julguei adornar-me, com palmas de alta virtude, que tinha eu bronco e rude, com o que se chama ideal. O meu eras tu, não outro. Estava em deixar minha vida correr por ti conduzida, pura, na ausência do mal. 14. Pensar eu, que o teu destino ligado ao meu outro fora, pensar que te vejo agora, por culpa minha infeliz, pensar que a tua aventura, Deus, habe eterno a fizera, no meu caminho a pusera, e eu, eu fui que não a quis. 15. És doutro agora e para sempre. Eu, a mísero desterro, volto chorando o meu erro, quase descrendo dos céus. Doi-te de mim, pois me encontras, em tanta miséria posto, que a expressão deste desgosto será um crime ante Deus. 16. Doi-te de mim, que te imploro, perdão a teus pés curvado, perdão de não ter ousado viver contente e feliz, perdão da minha miséria, da dor que me rala o peito, e se do mal que te hei feito, também do mal que me fiz. 17. A Deus que eu parto, Senhora, negou-me o fado inimigo passar a vida contigo, ter sepultura entre os meus. Negou-me nessa hora extrema, por extrema despedida, ouvir-te a voz comovida, soluçar um breve adeus. 18. Lerás, porém, algum dia, meus versos da alma arrancados, de amargo pranto banhados, com sangue escritos, e então confio que te comovas, que a minha dor te apiade, que chores não de saudade, nem de amor, de compaixão. www.poiteiro.com